fala galera beleza aqui quem fala é o véi estamos começando essa nova série do farm dynasty um jogo muito bacana tão legal como o farm simulator vai vir o farm simulator 2019 aí também a gente vai estar fazendo série mas ele é bacana porque ele mistura um pouquinho de the sims com farm simulator e o gráfico é muito bacana os maquinários uma coisa bem legal então vamos começar essa série né vamos começar aqui vamos conversar com esse com esse moço aqui ele é o nosso vizinho opa essa fazenda era do meu avô e essa é a herança né agora tá dizendo que a fazenda é todo o nosso esse rancho né vamos chamar de rancho o que vocês acham galera tá falando que tem pessoas bem focadas e que eles se ajudam agora o nosso vizinho aqui o o oliver vai mostrar a fazenda para nós pô anda aí oliver que legal eu tô vendo aí ó que tá ó o mar ó galera parece que tava meio meio abandonada e temos que fazer uns reparos aí né tá dizendo aqui que a gente vai precisar de uma reforma na casa né é e realmente né a gente vê que o telhado tá todo todo acabado ali temos que refazer aqui é a nossa garagem aqui é a nossa garagem aqui é a nossa garagem Aqui é o celeiro, que a gente vai ter que consertar também, tá dizendo que não tem nenhum animal. Olha os detalhes das árvores, é bem legal, né? Aqui é a cocheira, opa, tá pedindo aqui pra mim consertar a porta, então vamos lá, né? Opa, aí beleza, agora vamos abrir, oh, olha só, já temos uma plantação ali, um girassol, vamos cortar essa grama, né? Tá pedindo aqui pra gente colocar aqui um andame, então vamos lá, vamos subir, né? Pra dar uma olhada no telhado que o nosso amigo tá pedindo, vamos lá, vamos subir, rapaz, é alto, hein? E agora? Ah, é aqui, tá bem, tá bem destruído o telhado, vamos arrumar aqui, aí beleza, beleza, esse aqui, beleza, aqui não precisa, beleza, agora esse aqui, beleza, aí, depois a gente vai ter que dar um nome aqui pra esse personagem, também um nome pro nosso rancho, pra nossa fazenda, né? Eu acho que é isso aí, galera, um telhadinho, ó, beleza, aqui o telhado já tá ok, vamos descer aqui, com muito cuidado, que é alto, agora vamos remover esse andame aqui, perfeito, vamos seguir o nosso amigo lá, Oliver, opa, temos um zilo, É, parece ser, é, umas estufas, isso, Tem que consertar também, Vamos lá, pelo que entendi, temos que, Vamos lá, pelo que entendi, temos que, Aqui, consertar, Aqui, consertar Greenhouse, Ok, porque meu avô deixou ali uns, uns materiais, então vamos lá, né, consertar aqui, que daí a gente já consegue plantar aí alguns vegetais, Beleza, Beleza, Nesse canal, É, Ajuda a gente a dar uma força aí, Porque sempre a gente vai estar colocando vídeo aí das séries, muitos jogos, jogos de corrida também que eu gosto, eu tenho um simulador aqui em casa, cockpit, pedais profissionais, fanatec, que são pedais, é, é, Realmente, Realmente, um dos melhores do mundo aí para, para automobilismo virtual, então vamos, vamos curtir aí que vai ser bem bacana, Vou trazer muitos jogos aí, Opa, Estamos acabando aqui já a parte exterior, pelo jeito também na parte interior teremos que fazer algumas manutenções, Enquanto isso, pô, meu amigo ali podia ajudar a gente, né, o Oliver, pô, tá lá sentadão, tranquilo, E a gente aqui trabalhando, Você está bem bom nisso, eu tenho certeza que você vai fazer bem nesta farmácia, Na verdade, eu poderia ter um trabalho para você mesmo, Hum, o que é isso? Por que você não vire para o meu lugar e fazer algumas fixações para o meu jardim, É principalmente o arco que precisa de trabalho, mas algumas paredes também precisam de atenção, Eu não tenho muito dinheiro, mas eu vou te dar o meu trator velho como uma recompensa, Eu tenho certeza que você pode usar isso, Nosso amigo aqui está com alguns problemas, né, lá no rancho dele, na fazenda dele, principalmente no telhado, né, ali nas paredes, E não tem muito dinheiro, mas daria um trator velho lá, com forma de pagamento, vamos aceitar, né, poxa? Sounds good, I'll take care of this Perfeito! Agora sim a gente tem aí já o nosso trator, né? Bom, então é isso galera, esse é o primeiro vídeo, no qual a gente já conseguiu dar início aí a reforma aí da fazenda, né, E agora no próximo vídeo a gente já vai estar lá na fazenda do Oliver para fazer os concertos e pegar o trator, beleza? Um grande abraço, curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!